Vamos agora para a capital, daqui a pouquinho a gente fala sobre troca de secretários aqui em Três Lagoas e sobre política também. Vamos ao vivo agora para a CBN Campo Grande, às 7 horas e 17 minutos. Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, ontem o governo do estado decretou situação de emergência ambiental por conta das chuvas que estão abaixo da média desde o mês de dezembro aqui no estado. A preocupação é com todos os biomas aqui do estado, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica, que ficam mais suscetíveis a incêndios florestais com essa falta de chuva. Inclusive está sendo realizado aqui em Campo Grande o primeiro workshop presencial de prevenção aos incêndios florestais, onde o governador Eduardo Lidl esteve presente e assinou o decreto da situação de emergência. Segundo ele, o estado possui recursos de 25 milhões de reais para atuações preventivas contra esses incêndios. A situação é delicada, pois os focos de incêndio registrados neste ano já são quase o dobro do mesmo período do ano passado. Hoje o Corpo de Bombeiros conta com um efetivo de aproximadamente 1.600 profissionais e mais de 300 são altamente capacitados para o combate a incêndios florestais. Durante esse workshop também foi lançado o plano de operações para a temporada de incêndios de 2024, que é chamado de Operação Pantanal. O plano está na fase de prevenção e preparação. Ao todo, 31 militares atuam na limpeza de estradas e cabeceiras de pontos, no estabelecimento de bases avançadas em Corumbá e no reconhecimento e monitoramento dos parques estaduais daquela região. Esse workshop, então, segue hoje com palestras durante a manhã e oficinas práticas durante a tarde. Um tema importante a ser abordado. A situação é delicada neste começo de ano. A gente torce para que essas ações de prevenção, de combate aos incêndios, sejam efetivas para que a gente não passe novamente pela situação que a gente passou no passado, com aquelas queimadas no Pantanal. Exatamente, Matheus. Isso é muito importante, esse plano, essas ações do governo do Estado. A gente espera que quando chegar o período de seca, o período de estiagem, junho, julho, agosto, a situação não seja realmente preocupante como em anos anteriores. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Sete horas e dezenove minutos.